Marcelão, muito boa noite, professor, muito boa noite, Marcelão. Amanhã caem na conta os dividendos da Loggi. O senhor é ótimo, né, Marcelão? Pô, a gente foi para um bar junto, se a gente me chamar de senhor é sacanagem. O senhor reinveste na mesma empresa ou na mais descontada? Marcelão, a gente sempre pensa portfólio, certo? O investimento não é um ativo ou outro ativo. A galera fica focada, por exemplo, por muito tempo aí ficou focada em Agrupo Casbahia, Agrupo Casbahia. O investimento foca no portfólio como um todo. O meu dinheiro vem, o seu dinheiro vem do portfólio como um todo, não de um ativo ou outro. Então, não tem nenhuma obrigação de reinvestir. Entra dinheiro de dividendo, de provento em geral, a gente para, reavalia, aquilo ali entra como caixa e a gente reavalia para as operações, independente de para onde vai. Então, não tem nenhum tipo de convencionamento, de convencionamento, acho que eu inventei a palavra, mas de vinculação daquele capital que vem da log para ser reinvestido na log, certo? Está distribuindo, é caixa, quando entra no caixa não tem nome, não tem nada assinado na nota, certo? Vai para onde faz mais sentido. Então, não existe qualquer tipo de vínculo dessa forma. Vários dos, especialmente para cliente, a gente tinha cliente grande com parcela considerável do portfólio alocado em Banco do Brasil. Aquilo ali vinha há bastante tempo pagando muito, JCP, dividendo e por aí vai. Esse capital entrava para a conta e ia distribuído pulverizando, certo? Não tem nenhum tipo de vínculo dessa história. O capital que entra, ele entra sem nome e entra justamente para poder tomar decisão com base no portfólio.